Música 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 Malu Cardi, vai dizer que você já encontrou? Não estou certo se ele é quem você procura, mas realmente eu me deparei com Belmont Eu sabia, a minha intuição nunca falha Esse homem se intitula o senhor deste castelo e está envolto em pura maldade Mas, mas isso é impossível Você só pode estar enganado, eu, eu tenho que ver com meus próprios olhos Música 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 Essa voz, Alucar meu filho Música Eu vou te salvar mãe, aguente firme Desista, Alucard Você não deve interferir Mas mãe Eu já fiz a minha escolha Ao obdicar de minha vida Poderia salvar muitas pessoas Não, por favor Não pague um preço tão alto Alucard Eu quero que você ouça com muita atenção Essas minhas últimas palavras Pode dizer, mãe Despreze a humanidade Eles não passam de vermes imundos Como é que é? Eles devem morrer Para purificar esse mundo manchado Por seus incontáveis pecados Liberte essa alma que está bem ali A sua frente Não, não, isso é uma ilusão O que foi, meu filho? Minha mãe jamais cometeria essas atrocidades Engana-se Não vê que a morte é a única salvação Que eles têm? Cale-se, demônio Retire sua máscara E revele sua verdadeira identidade Você se livrou do meu petício Estou impressionada, queridinho Você irá se arrepender de ter brincado com meus sentimentos Vem cá e me mostre que você é capaz Dois? A luta A luta A luta A luta A luta A CIDADE NO BRASIL Eu sou agora que me dê conta que você não é mortal Esse seu poder, beleza e imponente São os mesmos do nosso amo, Drácula Com a sua destruição, sua alma ficará eternamente selada aqui, demônio Adeus Não, espera, eu te surprego A CIDADE NO BRASIL